O atacante francês Karim Benzema foi condenado a um ano de prisão por chantagear um ex-colega de seleção. A sentença do tribunal destaca que o jogador se envolveu pessoalmente para convencer Mathieu Valbuena a aceitar a chantagem para que um vídeo íntimo não fosse vazado. A prisão só será cumprida em caso de reincidência, mas o jogador terá que pagar uma multa equivalente a 469 mil reais. Os advogados de Benzema anunciaram que vão apresentar um recurso contra a sentença. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador. A Fazenda News está na área. Informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista, os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento, grandes reportagens de diversos temas com profundidade, documentários jornalísticos e matérias especiais, informações do universo geek e da cultura pop. Chega mais que está começando o Geek Record News. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Geek Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Geek Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.